Dois cães morreram e idosos de 77 anos ficou ferido durante um ataque de abelhas. O incêndio em Túlio teria provocado toda essa situação. Aí quando tem fumaça as abelhas ficam empolvorosas e tudo mais e começa essa verdadeira correria. Dá uma olhada. Até na lente da câmera é possível ver como as abelhas atacavam os moradores deste bairro na pequena cidade de Vatuba. Nosso cinegrafista Célio Mendonça, que registrava as imagens, precisou correr para fugir das picadas. Segundo informações de testemunhas, uma vizinha colocou fogo no lixo e a fumaça alvoroçou um enxame que estava no fundo de uma casa. Os vizinhos sabiam que no interior daquela residência um idoso de 77 anos mora sozinho. Por isso eles se preocuparam com a vítima. Rapidamente procuraram ali na comunidade um apicultor. Encontraram e foram até a casa para salvar o homem que estava lá dentro. Apesar do idoso ter se salvado, dois cães que estavam próximos de onde o ataque aconteceu foram picados e morreram. Toda a comunidade ficou assustada com a situação. Não pode ter, você está vendo que dificilmente as pessoas que trabalham com abelhas usam a cor, se eu não me engano, é cor preta ou cor branca. É uma coisa assim, porque elas ficam mais nervosas com essas cores. A gente já fez reportagem aqui, é daqui. Lembra uma vez que nós fomos num apicultor fazer reportagem da daqui, da produção de mel e tal? Tem um tipo de cor, se eu não me engano, é a cor branca que você não pode usar. Senão elas atacam e ficam ainda mais aguçadas. São milhares e milhares de abelhas. E aí joga a fumaça para quê? Muita gente não sabe disso. A fumaça é jogada na colmeia porque aí elas se sentem em perigo, elas vão até a colmeia, se enchem de mel, por isso elas param o ataque. Por isso que se joga a fumaça na colmeia, né? E aí você faz esse trabalho para tentar parar o mais rápido possível, mas é um perigo. Para quem tem uma alergia, para animal, então, nem se fala. Triste aí a história dos dois bichinhos mortos, né? Que esse senhor de 77 anos também se recupera bem rápido. Olha lá, carro branco, elas vão em cima. Se eu não me engano, é cor branca. Eu estou em dúvida agora se é cor branca ou se é cor preta e tal. Mas uma dessas duas cores você não pode usar, que elas ficam mais nervosas ainda. Tanto que a tela que a gente usa ali, ela tem uma cor específica para evitar esse ataque na tela. É o barulho mais ensurdecedor que você pode ter na tua vida em entrar num apiário. É surreal. Você não consegue conversar com a pessoa ao teu lado. Tamanho o barulho. Um zunido para lá e para cá o tempo inteiro, você fica até perdido, cara. É uma das coisas mais malucas que eu já fiz de reportagem foi estar num apiário e tal. E mexer ali com as abelhas, jogar essa fumacinha também. É impressionante, impressionante. 7 horas e 55 minutos agora e elas ficam extremamente violentas. Então, eu sei lá.